O derby teve pleno domínio do Real Madrid. Desfalcado, o Atlético pouco atacou os visitantes. Por conta dos 3 a 0 da primeira partida, o Real poderia ser derrotado por dois gols e ainda garantir uma vaga na final. Mas os merengues dominaram a partida desde o início e abriram o placar logo aos 6 minutos. De pênalti, Cristiano Ronaldo colocou o time em vantagem. Mesmo atuando em casa, o Atlético não se mostrou páreo para o rival e a melhor chance do time parou na trave de Cacilhas. Aos 16 minutos, Gerard Bale foi derrotado na área. Cristiano Ronaldo bateu e deu números finais à partida. Classificado para a grande final, o Real Madrid agora aguarda o confronto entre Barcelona e Real Societad, que vai definir o outro finalista da competição. Legenda Adriana Zanotto